Dentro de poucos instantes vemos então o Papa Francisco, já podemos ouvir aí os aplausos dos fiéis e peregrinos e o Papa que acena feliz a multidão na praça. Vamos nos preparar para ouvir então a reflexão do Papa Francisco. Bom dia, responde a praça o Papa Francisco. Ontem à noite eu voltei da peregrinação a Fátima. Vamos então saudar Nossa Senhora de Fátima. E a nossa oração mariana de hoje assume um significado especial, cheio de memória e de profecia para aqueles que olham a história com os olhos da fé. Em Fátima, eu me imergi na oração do santo povo fiel. Uma oração que lá escorre há 100 anos como um rio. Para implorar a proteção materna de Maria a todo mundo. Eu dou graças ao Senhor que me concedeu ir aos pés da Virgem Maria como um peregrino de esperança e de paz. Agradeço também de coração os bispos, o bispo de Leiria Fátima, as autoridades do Estado, o Presidente da República e todos aqueles que ofereceram a sua colaboração. Desde o início, quando permaneci em silêncio na Capela das Aparições, acompanhado pelo silêncio orante de todos os peregrinos, criou-se um clima recolhido de contemplação no qual aconteceram vários momentos de oração. No centro disso tudo estava o Senhor, o Senhor ressuscitado, presente em meio ao Seu povo, na Palavra e na Eucaristia. presente em meio a todos os doentes que são protagonistas da vida litúrgica e pastoral de Fátima, assim como de todo o Santuário Mariano. Em Fátima, a Virgem escolheu o coração inocente e a simplicidade dos pequenos Francisco, Jacinta e Lúcia como depositários da sua mensagem. Essas crianças acolheram a mensagem tão dignamente que foram reconhecidas como testemunhas críveis das aparições e se tornaram modelos de vida cristã. Com a canonização de Francisco e Jacinta, eu quis propor, oferecer a toda a Igreja o seu exemplo de adesão a Cristo e de testemunho evangélico. e eu quis também propor a toda a Igreja que cuide das crianças. A sua santidade não é uma consequência das aparições, mas da fidelidade e do ardor com que as crianças corresponderam ao privilégio recebido de poder ver a Virgem Maria. Depois do encontro com a Bela Senhora, assim como eles a chamavam, eles rezavam frequentemente o terço, faziam penitência e ofereciam sacrifícios para obter o fim da guerra e também pelas almas mais necessitadas da Divina Misericórdia. Hoje ainda existe tanta necessidade de oração e de penitência para implorar a graça da conversão, para implorar o fim de tantas guerras que estão em tantos lugares no mundo e que se estendem sempre mais. E assim também como o fim de tantos conflitos absurdos, grandes e familiares que desfiguram o rosto da humanidade. deixeamos-nos guiar pela luz que vem de Fátima. Que o coração imaculado de Maria seja sempre o nosso refúgio, a nossa consolação e o caminho que nos conduz a Cristo. Jesus Cristo, Amém. Glória à Patria e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Patria e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Patria e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Patria e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória à Patria e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Recebemos então a benção do Santo Padre. Rezamos com ele a oração do Regina Cieli, que vale recordar. Nós rezaremos até Pentecostes. Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs, Confio a Maria, Rainha da Paz. O destino das populações, povos que estão sofrendo guerras e conflitos, especialmente no Oriente Médio. Muitas pessoas inocentes estão sendo duramente provadas, Seja cristãs como muçulmanas, Seja pertencentes a minorias como os yazidis, Um povo que sofre trágicas violências e discriminações. A minha solidariedade soma-se também à recordação na oração, Enquanto eu agradeço àqueles que se engajam em ajudá-los com as suas necessidades humanitárias. Eu também encorajo todas as comunidades a percorrer o caminho do diálogo e da amizade social, Para construir um futuro de respeito, de segurança e de paz, Distante de qualquer tipo de guerra. Ontem, em Dublín, na Irlanda, Foi proclamado Beato, bem-aventurado, o sacerdote jesuíta John Sullivan. Ele viveu na Irlanda entre os séculos XVII e XVIII E dedicou a vida ao ensinamento e à formação espiritual dos jovens. Ele foi amado como um pai dos pobres e dos sofredores. Damos graças a Deus pelo seu testemunho. Viveu entre os séculos XIX e XX. Eu cumprimento vocês todos, fiéis de Roma, Peregrinos da Itália e provenientes de vários países. O Papa agora saúda os fiéis de algumas dioceses. Em particolare, os fiéis de Ivrea, Salerno, Valmontone e Rimini, Os alunos de Potenza e de Mozzo, Bergamo. O Papa também cumprimenta os participantes da iniciativa Carrinhos de Bebê Vazios e o Grupo de Mães de Bordiguera. O futuro das nossas sociedades exige de todos, especialmente das instituições, uma atenção mais concreta para a vida e a maternidade. Hoje, esse apelo tem um significado especial, porque se celebra em muitos países o Dia das Mães. Nós também hoje, no Brasil, festejamos, comemoramos o Dia das Mães. Recordamos, lembramos, com gratidão e afeto, todas as mães e as nossas mães no céu também, confiando-lhe a Maria, a Mãe de Jesus. Agora, eu vou fazer uma proposta a vocês todos. Vamos ficar alguns segundos em silêncio. Cada um reze pela sua Mãe. A todos eu faço votos de um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom pranço e arrivederci. Com o seu tradicional bom almoço. Arrivederci, o Papa, então, cumprimenta e se despede de todos os fiéis presentes na praça. E aí E aí Obrigado.